E aí galera, beleza? Aqui é o Hollow, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estou trazendo para vocês o mais novo lançamento do mercado chinês, porque vocês sabem que eu gosto de deixar vocês a par aí das novidades do mercado chinês, que é nada mais nada menos que o Guilong Chao, pelo menos eu acho que é assim que pronuncia, né? Em inglês parece que o nome é Return to Dragontide, mas os dois nomes são enormes, então é melhor falar Guilong Chao, que é mais engraçadinho. E o Guilong Chao é nada mais nada menos que um gacha game com um estilo de gameplay e uma proposta um tanto quanto diferente, muito interessante e muito, muito necessária para fugir um pouco daquele negócio roioverse da vida. Ou é um jogo estilo Genshin, ou é um jogo estilo Honkai, ou é um jogo estilo ZZZ, ou é um jogo estilo Genshin, ou Honkai, ou ZZZ, é sempre a mesma coisa. O Guilong Chao, ele consegue fazer o diferente, porque ele tem uma estética bem dos contos e lendas dos folclores chineses, com um sistema de gameplay que vocês vão conferir agorinha mesmo, pelo menos eu espero que sim, né? Vamos ver onde está a minha quest aqui, olha, tenho coisas a fazer, tenho coisas a pegar, recursos a pegar. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, deixa eu dar um quest tracking aqui, vou dar um TPzinho aqui em cima para vocês terem uma ideia de como é a gameplay do jogo. E eu digo para vocês que isso me surpreendeu bastante quando eu conheci o Guilong Chao, lá na primeira versão que ele teve, o primeiro anúncio de beta, eu achei isso muito legal. Uma coisa só que me desagrada até o momento nesse jogo é que os modelos de muitos personagens não condizem com a arte do boneco, né? Tem um boneco que tem uma arte muito foda e aí você vai olhar o modelo do boneco e ele é todo chola, né? Eu espero que isso no futuro seja melhorado porque o jogo tem muito potencial, ele tem cara daquele jogo que não tem muito investimento, mas ele tem um grande potencial justamente por fazer o diferente, o que é muito legal. Bom, como vocês puderam ver, o jogo já tem aquela visão 2.5D, o que já é muito legal e a gameplay dele se assemelha a nada mais nada menos que um jogo beaten up, hack slash, como você preferir chamar esse estilo de jogo aqui, que é nada mais nada menos que eu chamo de action platformer. Se eu vejo um jogo assim de 2D, 2.5D, pra mim ele é um action platformer, porque me assemelha muito mais a Grand Chains, é o Sword e Closers, né? Mas pode ser que eu esteja falando errado, obviamente, mas vocês sabem, né? Quem entende mais dessas categorias gamers sabe, né? Pra mim é tudo action platformer. Se é 2.5D e tem plataforma pra eu pisar em cima, é action platformer. Mas enfim, né? Enfim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui certinho como é que é o jogo, e eu achei isso muito legal nele, por ele se propor a ser diferente. Mas, lá na China, aparentemente, o jogo está passando por uns probleminhas, né? Primeiro com a equipe de marketing do jogo, que acabou dando umas alfinetadas no grupo da Royal Verse, o que é realmente um perigo de se fazer hoje em dia. E também pela péssima otimização no celular. O jogo não é pesado, mas ele também não é otimizado. Agora, se você estiver jogando no PC, o jogo é muito otimizado no PC. O que é um paralelo muito legal, né? Porque geralmente é pra estar otimizado primeiro no celular, né? Mas enfim, vai entender o que a empresa quis fazer, né? Bom, eu vou fazer um pouco da gameplay básica do jogo aqui pra vocês, tá? Eu não vou fazer quest nem nada aqui e tal. Eu só quero mostrar exatamente pra vocês como que funciona a gameplay do jogo. Bom, como vocês puderam ver, ele é um action platformer e tal. E ó, pom, 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 pom. E aí você desce a porrada nos inimigos. Muito simples assim. É, você... o jogo se resume a você ir descer a porrada nos inimigos, porque isso sim é divertido, isso sim é curioso, isso sim é legal. Eu tenho uma coisa pra fazer aqui, mas eu não sei exatamente, eu acho que é algum secret. Assim como também jogos 2D, o Gulon Chao, ele também possui secrets pra você encontrar. É, pois é, ele também tem secrets. Então, tipo, tem lugares no mapa que não estão no mapa e você tem que achar. Tem itens que você tem que achar pra poder liberar certas funções no jogo, o que é muito legal. E esse é aquele tipo de jogo que quanto mais você vai jogando ele, mais interessante ele vai ficando. Eu ainda estou no começo, mas já vi criadores de conteúdo que eu acompanho há muitos anos, principalmente também o Sion Storm, que falaram que o jogo, quanto mais você vai desbloqueando as funções que ele possui, melhor ele vai ficando, por ter muitas coisas diferentes, muitas opções diferentes a se fazer. E eu concordo, porque eu acho que na maioria dos jogos de ação plataforma, eles são mais ou menos assim, né? Nenhum jogo de ação plataforma te entrega tudo de uma vez, né? E esse Gulon Chao, ele faz isso com maestria, aparentemente. E ele é legal, eu achei ele muito legal, a gameplay dele é muito legal. Só que é como eu falei pra vocês, quando chega naquele modo de cidade, ou quando você abre pra ver o perfil dos bonecos e tudo mais, é um... nossa, é um visual muito chola, mano. Os bonecos ficam muito feios, mas eles não ficam pouco feios, eles ficam muito feios. Mas quando você olha eles aqui assim, no modo que foi feito pra eles, que é o modo side-scroller aqui, aí o negócio fica legal. Aí o negócio fica muito legal. Bom, nenhum secret encontrado até agora. Vamos ver se a gente encontra mais coisas aqui. Então nós vamos ficar aqui jogando um pouquinho, pra conversar um pouco e mostrar o jogo pra vocês, né? Melhor do que só ficar andando pra lá e pra cá, sem ter um combate propriamente dito pra fazer, né? Mas enfim, pra você jogar o Guilon Chao, infelizmente, em burocracias, né? Não é todo mundo que vai conseguir jogar o Guilon Chao, mas você pode, por exemplo, arriscar criar uma conta na Bilibili. E é um dos lugares que até o momento eu considero mais tranquilo para se criar uma conta em jogos chineses. Porque o WeChat, a gente sabe que é um parto, né? Uma das piores coisas do mundo é você criar uma conta na WeChat. E também tem o QQ, que também é uma porra pra criar uma conta no QQ. Ninguém gosta de criar uma conta no QQ, porque tem muita burocracia, tem muita besteira envolvida. Então, o Bilibili, pra mim, é um dos lugares, assim, que mais me ajuda a testar esses jogos chineses, porque é mais fácil de criar a conta, né? Na época que eu criei a minha conta no Bilibili, por exemplo, eles estavam aceitando números estrangeiros de celular. Como, por exemplo, o número brasileiro, né? Então, eu consegui criar a conta com o meu número de telefone mesmo. O que é muito legal. Então, essa é uma das poucas formas que você tem para poder testar o Guilon Chao, né? Uma outra coisa é que... Provavelmente ele vai pedir identificação chinesa, nome chinês, essas coisas. Então, não é muito difícil de você achar um arquivo de documento Google com vários nomes e ideias chineses por aí, né? Não é muito difícil de você encontrar, porque é boa também, até. Essa boneca, mano, essa boneca é a limitada do banner, velho. Ela é muito louca, mano. Eu adorei ela, velho. Tive que sumonar nela, mas agora eu também não vou sumonar em mais ninguém. Eu vou esperar. Olha lá, tem gente que estendeu a roupa ali, ó. A mecânica do jogo, eu acho que... Eu não sei se eu falei, mas eu acho que eu esqueci de falar. É que é o seguinte. Você tem o botão de ataque, né? Tem o botão de ataque. Tem boneco que tem charge. Então, por exemplo, se eu apertar o botão de ataque e segurar, tem boneco que faz animações diferentes, ó. Pum, 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 pum. Tá vendo? Ele faz animações diferentes. O dela é jogar o guarda-chuva pra frente. Tem boneco que não faz nada, ó. Esse aqui eu aperto e seguro e não faz nada. Essa aqui eu aperto e seguro e não faz nada. Então, tem boneco que não tem charge. Todos os bonecos têm esquiva, ok? Todos os bonecos têm um botão de esquiva. A esquiva serve tanto para você fazer aquelas esquivas perfeitas dos bosses, como também alguns tipos de parry. Então, quando o boss brilhar amarelo ou dourado, por exemplo, você aperta o botão de esquiva pra cima do boss e ele faz o parry. Tem um botão de habilidade. Cada boneco tem uma habilidade diferente. E tem um botão de suprema. E aí, a partir daí, você bola a sua gameplay. Agora, algumas outras mecânicas do jogo, como, por exemplo, equipamentos e essas coisas, aí entra naquele negócio meio Royalverse, né? Porque, querendo ou não, ela estabeleceu um padrão no mercado e todo mundo quer ter esse padrão também. Então, a Royalverse estabeleceu os sistemas de artefatos, de equipamento exclusivo e coisa e tal, e coisa e tal. O que é chato? É chato pra caramba. Mas é o que é, né? Não temos como fugir da situação, da situation. Só temos que aceitar. Então, aqui também se repete, né? Tem empresas que mudam os sistemas, né? Pra não ficar, assim, tão pesado. Mas tem empresas também que simplesmente só pegam a mesma fórmula e é isso aí. Tchau, né? E Guilão, tchau. Mas, enfim, eu ainda não cheguei a explorar tanto, assim, esses sistemas de, de, como é que eu posso dizer, de equipamentos e artefatos. Porque eu ainda tô no começo do jogo, tô só brincando e explorando. Mas, quando chegar a hora, a gente vai dar uma analisada e ver o que que acontece aqui com o sistema de equipamento do jogo. Tem muita coisa pra ver, porque tem um sistema de disco de vinil, como se fosse, eu acho, que os discos do Zeleson. Como também tem um sistema... Office, um esquiva perfeito ali, sem querer. Como também tem os sisteminhas de equipamento normal mesmo, né? Que é roupa, cota e essas coisas assim. Então, essas coisas também estão presentes lá. Os bosses, eles têm barras de vida com break, né? Então, você pode quebrar os bosses. E aí, quando você quebra, você tem esse negócio de troca rápida. No qual você pode fazer vários combos sequenciais, né? E, quando o boss quebra também, ele, obviamente, toma bem mais dano, né? O que é melhor. Ó, quebrou aqui, vamos lá. Bom, trocamos aqui, pum. Trocamos aqui também, pum. E pronto, tá vendo só? Tranquilo, né? Não é muito difícil entender como funciona a gameplay do Guilon Chao, né? Então, é um jogo bem tranquilo. Eu espero muito que esse jogo faça sucesso. Faça mesmo. Eu espero muito que ele faça sucesso, porque eu acho que ele merece. Pois ele se trata de um jogo muito divertido, cara. Eu tô achando ele extremamente divertido. Eu acho curioso também que um jogo desses não tenha sido tão falado ultimamente, né? Eu não sei se existe algum motivo por trás disso, nem nada ainda. Mas eu quero tentar entender melhor o que se passa aqui. Será que ele vem global, Hollow? Ele vem global? Bom, aí você tá fazendo uma pergunta muito interessante. Ele tem cara de jogo que vem global. Mas ele tem cara daquele jogo que quando vem global, vem uma porcaria. Então, é meio arriscado alguma empresa tentar trazer ele globalmente sem transformá-lo em porcarias, né? Mas assim, se fosse pra arriscar uma empresa global trazendo esse jogo, eu apostaria na própria Bilibili Games. Assim como eles estão trazendo o Jujutsu Kaisen, que não é deles, por incrível que pareça. Mas eu espero que também seja como o Cacau Games, né? Cacau Games, apesar de ter todas as polêmicas da Cacau Games, a Cacau Games sabe elevar o hype de alguns jogos, né? O que é muito interessante. Então, se você for, por exemplo, querer que esse jogo venha por alguma empresa, é sempre bom tentar ver qual seria a melhor opção, né? Não sei no momento qual seria a melhor opção do mercado, mas pelo menos essas duas são as mais frescas na minha cabeça, né? Eu gostaria de saber de vocês também, se esse jogo viesse global aí, qual empresa vocês acham que deveriam trazer, né? Porque tem empresa que é conhecida por mais pay-to-in, porém mais qualidade, outras com menos pay-to-in, porém qualidade duvidosa ou qualidade mediana. Então, tem dessas, né? Tem muito dessas. Como não é um jogo da Tencent, então acredito que a Tencent possa não trazer o jogo. O que é complicado, né? Tencent também, né? Apesar de ser a Tencent, ela tem uma boa parcela de jogos interessantes aí. Não muitos, mas tem. Não muitos, mas tem, né? Espero que o Blue Protocol deles não seja chola. Tomara que lance bom. Eu vi o vídeo do Blue Protocol recente da Star Resonance. E, bom, eu deixei passar porque é uma gameplay beta, então, né? Eu deixei essa passar. Porém, pô, meu nobre, se eles não melhorarem aquele jogo lá no quesito de gameplay, eu acho que vai ficar bem puxado e isso não é bom. Deixa eu tentar dar uma enrolada aqui pra ver se eu consigo puxar a Suprema do boneco. Pra vocês verem como é que é. A Suprema é bem rápida, nada muito cinematicamente doida. É uma Suprema bem de boa e bem rápida. Deixa eu tentar puxar aqui, ó. Guilon. Tá vendo? Por isso o nome do negócio é Guilon Chao, tá vendo? Porque toda vez que eles lutam, eles falam Guilon. Eu não sei o que isso significa, mas é isso aí. É o que os chineses falam, Guilon. Mas é isso aí. A Suprema é bem legal, cara. Ela é rápida, porém, algumas tem umas animações muito boas. Mas bonecos quatro estrelas não tem animações de sumum, de ultimate. O que é chola pra caramba. Eu acho que deveria ter. Eu acho que deveria ter. É um crime bonecos quatro estrelas como esse, por exemplo, não terem animações de ultimate. O protagonista tem porque ele é cinco estrelas. Ele não é quatro estrelas, então, né. Tranquilinho de fazer isso aqui. De boaça. Vamos subir. É como se fosse um andar de torre, será? Não sei. Bom, guys, mas então vamos fazer mais essa missão aqui. Vamos encerrar o vídeo de Guilon Chow. Eu tinha gravado um antes, como eu falei, acho que no começo do vídeo. Não sei se eu falei, mas se eu não falei, vou falar agora. Eu tinha gravado um no começo do vídeo, mas não ficou muito bom. Inclusive, foi nesse vídeo que eu tirei o sumum da boneca. Qualquer coisa, eu tiro só a parte do sumum e coloco neste vídeo de agora pra vocês verem como é o sumum, tá. E também a parte dos banners, que eu expliquei também como é a parte dos banners lá pra vocês. Mas então é isso, guys. Eu espero que fiquem todos muito bem. Tenham um excelente dia, tarde ou noite. Até a próxima. E fui!